Foi tudo mal entendido devido ao fraco inglês. A atleta russa, tripla campeã do mundo do Saltavar, Helena Ezymbaieva, tenta minimizar a polémica criada pelas declarações a favor da lei russa que proíbe a propaganda homossexual. Agora, em comunicado, a atleta de 31 anos garanteu que o que queria dizer é que as pessoas devem respeitar as leis dos outros países, sobretudo quando são convidados. Mas para o atleta norte-americano, medalha de prata nos 800 metros, Nick Simons, Ezymbaieva ultrapassou os limites. Ela não reconheceu a normalidade dos nossos amigos homossexuais e lésbicas. Como é que uma mulher inteligente e muito viajada como ela pode estar tão longe do mundo livre? As declarações de Ezymbaieva remontam à quinta-feira, quando criticou a rival sueca que competeu em Moscouvo com as unhas pintadas com as cores do arco-íris. Para o líder da comunidade homossexual russa, Ezymbaieva só volta atrás porque teme perder os patrocinadores e acrescenta. A Rússia deve primeiro cumprir as suas obrigações internacionais antes de exigir que os estrangeiros respeitem as suas leis. Infelizmente, Ezymbaieva cometeu um erro e tenta sair desta situação, negando o que disse. A polêmica lei anti-propaganda gay promulgada em junho pelo presidente Putin está já a ofuscar os Jogos Olímpicos de inverno em Sochi. Há atletas, dirigentes desportivos políticos e adeptos que defendem o boicote do evento marcado para fevereiro. Jogos Olímpicos de inverno em Sochi. E aí